Essa semana você conheceu a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que usou o avião da FAB para ir assistir um jogo de futebol. Mas o que você não sabe, e eu vou te contar agora, é que metade do orçamento do Ministério da Igualdade Racial foi usado com viagens. Até o momento, cerca de 12 milhões de reais foram destinados para essa pasta, só que mais de 6 milhões foram usados com passagens aéreas e diárias de servidores. E desses 6 milhões, mais de 1 milhão foi destinado para viagens internacionais. Ah, e sabe a assessora que foi exonerada por conta desse post aqui? Pois é, só ela gastou mais de 130 mil reais com passagens e diárias. É ou não é o Ministério do Rolê? Só que enquanto a ministra viaja por aí com seus assessores, vivendo no luxo com o seu dinheiro, nenhuma política pública de combate ao racismo foi efetivamente implementada. Então que governo é esse que dizia defender tanto essa pauta? Será que está faltando prioridade? Ou sempre foi assim?